e parece que eles não tinham conhecimento, por exemplo, de uma Torá escrita ou de narrativas nela escritas. Também é importante o fato de que os papires documentam a existência de um pequeno templo judeu em Elefantina que possuía altares para ofertas de incenso e sacrifícios de animais tardiamente em 411 antes da Era Comum. Tal templo estaria em clara violação da lei deuteronômica. Que estipularia que nenhum templo judeu pode ser construído fora de Jerusalém. Então, veja que você está vendo uma realidade que contraria o que está escrito na narrativa e na legislação. Além disso, os papires mostram que os judeus de Elefantina enviaram cartas ao sumo sacerdote em Jerusalém pedindo seu apoio na reconstrução do seu templo, o que parece sugerir que os sacerdotes do templo de Jerusalém não estavam aplicando a lei de deuteronômio naquela época. Então, você está vendo uma realidade diferente do que é narrada. E a petição expressava seu orgulho em ter um templo para Javé, nenhum outro deus é mencionado nessa petição especificamente e não dava nenhuma sugestão de que esse templo pudesse ser herético. A fala é natural como se não tivesse problema nenhum na existência desse templo. À primeira vista, isso parece contradizer os modelos comumente aceitos do desenvolvimento da religião judaica e a datação das escrituras hebraicas, que postulariam que o monoterismo e a Torah já deveriam ter sido bem estabelecidos na época em que esses papires foram escritos. A maioria dos estudiosos explica essa aparente discrepância, teorizando que os judeus elefantinos representavam um remanescente isolado de práticas religiões judaicas dos séculos anteriores, ou que a Torah tenha sido promulgada apenas recentemente naquela época. Então, veja que são teorias criadas em torno de suposições, porque você tem que criar uma teoria, uma suposição para dar conta disso, porque isso aqui contraria frontalmente a narrativa. A gente começar a prestar atenção de que é uma realidade que, quando as pessoas falam de politeísmo, enoteísmo, monolatria e monoteísmo, param aqui, como se o final da história fosse o monoteísmo, quando, na realidade, nós não temos nem aonde colocar a linha que delimita onde começou o monoteísmo de fato. Tendo comunidades auto-identificadas como judaicas, no Egito, adorando Javé, adorando outras divindades. Não esqueçam disso. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto